É bem interessante o tema, eu vou ampliar o que disse o Arnaldo, eu acho que é mais do que o pressuposto da sacanagem, eu acho que é uma cultura que vai além do futebol, é uma cultura de conspiratória que o brasileiro tem, e uma cultura muito de egoísmo, uma cultura do egoísmo total, eu acho que não é válida só para o futebol, a gente tem, é o que eu sempre falo, a gente importa as piores coisas lá dos americanos, tem várias coisas legais para importar que a gente não importa, e várias porcarias que a gente importa, uma delas é esse individualismo, esse egoísmo exacerbado, cada um olhando só para o seu, que se dane o todo, que se dane o contexto, eu quero saber do meu, e isso no futebol fica muito evidente, mas eu acho que na vida também, isso se vê muito na vida, em qualquer classe social, para qualquer lugar que você olhe aqui no Brasil, isso está muito enraizado. E no futebol, repito, isso está completamente exacerbado, tanto que o torcedor defende que o clube faça isso ou aquilo em função dele se dar bem, não é? O que importa não é ganhar? O que importa não é ganhar roubado com gol de mão aos 45 segundos no tempo? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? O que importa é o meu time ganhar. Então, dentro desse contexto, concordo com o Arnaldo, não vai sair liga, não vai sair nada, e tudo você acha que tem alguma conspiração. Tudo tem alguém armando para o time ganhar, para o time perder. Nesse caso específico do Botafogo com Fortaleza, do jogo adiado, que tem que ser adiado. A luz acabou, a culpa é do Botafogo, a culpa não é de ninguém mais, a culpa é do Botafogo. O Botafogo deveria ser penalizado por isso, e foi, precisando jogar o segundo tempo contra o Atlético Paranaense em casa com o estádio vazio, quase perdeu o jogo, e ele não pode, ele não tem direito de falar nada. Quer dizer, os caras erraram feio, e um jogo que não deveria nem estar marcado para terça-feira, que já é um erro, quando o time vai jogar uma final continental no sábado, o Fortaleza não deveria jogar na terça-feira, assim como o Fluminense não deveria jogar na terça-feira anterior ao Boca Juniors, é pedir para o time botar a time em reserva. Quer dizer, é de fato interferir no campeonato, que eu sempre falo dos pontos corridos, que os pontos corridos é o mais justo, ou mais justo vírgula, porque cada um bota a time em reserva em determinado momento, ou está mais ou menos interessado no campeonato em determinado momento, então isso vai causando várias alterações no próprio campeonato. Mas enfim, esse jogo da terça-feira já nem deveria estar marcado. Aí acontece um negócio desse, é óbvio que ele tem que ser desmarcado. E aí o Botafogo, ele está com um erro de cálculo, que para a sorte dele a CBF vai protegê-lo. Ele está com um erro de cálculo tremendo. O Botafogo tem certeza absoluta que jogar contra o time em reserva do Fortaleza é um grande negócio na terça-feira. Sendo que o time em reserva do Fortaleza é o mais próximo do titular, entre todos os times do Brasil aí, o time mais bem treinado é Fortaleza titular reserva, é só acompanhar o que fez o Fortaleza ao longo da temporada. Fortaleza alternou pra caramba jogadores. Foi só agora que a gente sabe qual é o time em titular do Fortaleza. Até dois meses atrás, não sabia, porque o Voivoda usava vários jogadores do chamado reserva entre os titulares, vários dos titulares entre os reservas. Então é um time que baixa pouco o nível do suposto titular para o suposto reserva. E seria a despedida no Castelão para o jogo mais importante da história do Fortaleza. Da onde que o Botafogo acha que ia ser fácil ganhar do Fortaleza no Castelão? Quer dizer, é muito mais provável o Fortaleza ser campeão da Sul-Americana e o Botafogo pegar um Fortaleza a lá São Paulo nessa reta final, já mais desencanado, já com vaga na Libertadores garantido e tal. É muito mais provável que o Botafogo ganhar um jogo desse do que ganhar o que seria disputado hoje com o Castelão lotado, se despedindo do time para o jogo mais importante da história do Fortaleza. Então acho que assim, foi uma viagem do Botafogo, uma viagem tentando se beneficiar de algo bastante subjetivo e a CBF acho que salvou o Botafogo cancelando esse jogo. O Denis Monteiro fala, como o Botafogo vai aproveitar para treinar se não tem treinador? Lúcio Flávio consegue passar uma rotina de treino? Não é culpa minha. O treinador do Botafogo saiu ali depois que o Laje foi embora, né? E aí, Emílio, tem uma história aí. O Laje vai embora porque os jogadores bateram na porta lá do Textor e falaram, ó, com esse técnico aí não dá. Manda esse cara embora aí e vamos nós. Aí botaram lá o Lúcio Flávio e assim vai. A impressão que dá, que quem dá as cartas no Botafogo são os jogadores. Dentro, para dentro e também para fora. É a manifestação do Tiquinho Soares que está bombando aí, o tal do CT, CT, contra tudo e contra todos. São os jogadores que fizeram um abaixo assinado para jogar. Você não vê um cartola botafoguense se movimentar nessa hora. Porque é uma reta final do Botafogo que é dos jogadores. Está nas mãos deles esse título ou o fracasso, se acontecer, né? Tem. Tem. E pode ser uma história muito bonita de ser contada, né? Porque eu também tenho essa impressão. Eu acho que os jogadores, eles bateram na porta do Textor e falaram, olha, com o Laje não dá, o Textor concordou. E os jogadores chamaram para a responsabilidade deles. Eu acho isso, ok, eu acho bacana, acho bonito. Mas é assim, é sucesso ou é fracasso, né? Eles vão juntos. O Lúcio Flávio é de casa. Vai ser bonito se o Botafogo ganhar o título com o Lúcio Flávio à frente. O Textor errou, né, gente? Ele errou na contratação do Laje e errou mandando embora o Caçapa. Mandando embora não, porque faz parte da franquia do Textor. Ele está lá na Bélgica trabalhando para o Textor. Então, assim, os jogadores meio que salvaram o Textor nessa hora. Gente, perdemos o âncora. Não, voltou. Não, não, estou aqui. Só fui dar uma suada no nariz. O que é isso? Aí fica difícil, eu vou raciocinar. Eu estou ligada com o âncora. Estou aqui. Então, eu acho bacana essa história. Assim, os jogadores sabem o que tem que ser feito. Eles estão ali. Eles viveram a fase gloriosa com o Castro. Eles sabem exatamente por onde ir. É claro que na reta final vai dar um medo de ganhar. É o medo de fechar. No tênis a gente vê isso muito claramente. É, é verdade. Tem medo de fechar. Tem medo de... Pode ser que a gente ganhe mesmo esse negócio. E agora? Aí vai dar um... É normal. O Botafogo tem a assistência psicológica. Tem um departamento ali. Então, eu acho... Eu, assim... Eu não acho que o Botafogo vai perder esse título. Eu acho que o Botafogo vai dar só uma pequena emoção. Olha lá, Botafogo. Na reta final. Mas acho ok, Tironi. Para não fugir da sua pergunta. Que os jogadores tenham feito isso. E assumam, sim. Esse papel de protagonista na reta final. Até porque, Tironi, Mili, talvez vocês concordem, é diferente desses casos que a gente vê, que a gente viu no Flamengo, ao longo desses anos todos, do clube refém dos jogadores. Não é exatamente isso, né? O clube perdeu o técnico a contra gosto. Luiz Castro foi embora. Ninguém queria que ele fosse embora. Tentou achar uma solução e errou. Errou na tentativa de achar a solução. Errou. Acontece. Acontece. Ninguém erra por querer. Acho que o Botafogo tem mais culpa da insistência do que do erro. O erro, ele é aceitável. Só que aí quando as coisas estão dando errado, o Bruno Laje vai lá e dá o cargo à disposição depois daquela derrota contra o Flamengo, ali o Botafogo demorou. Ali, na minha opinião, o Botafogo bobeou. Já deveria ter visto ali que precisava trocar. E aí demorou uma data FIFA inteira com o cara, mais derrotas e colocou o campeonato sob risco. E aí, sim, isso foi parar, digamos, na mão dos jogadores. Porque os jogadores estão interessados em ganhar e fazer história também. Mas eu não acho que foi uma rebelião de jogadores mimados, donos do vestiário. Não, acho que foi uma tentativa mesmo de ganhar o campeonato. E ó, eu quero só dar um detalhe, porque eu tô até escrevendo pra amanhã uma coluna sobre isso. Porque eu já achei mais que o Botafogo fosse ser campeão. Eu já achei mais do que eu acho hoje. Porque realmente, acho que o Botafogo vai ser campeão. Mas eu já achei mais. E assim, a história de 10 pontos, 11 pontos, 13 pontos, ninguém nunca tirou, ninguém nunca tirou, ninguém nunca... É verdade. Ninguém nunca tirou. Ninguém perdeu o campeonato tendo 13 pontos pro segundo colocado, 10 pontos pro segundo colocado. Nunca. Mas, 7 pontos pro segundo colocado, faltando 10 jogos, o São Paulo tinha outro dia. Então, assim, esquece o que o Botafogo já teve. O que importa é o que o Botafogo tem. E o que hoje ele tem, são 7 pontos, com 10 jogos a fazer, com 2 carinhas que não existiram nesse campeonato. Dois perseguidores. O Red Bull, o Bragantino e o Flamengo, hoje, são perseguidores do Botafogo. Nunca o Botafogo teve perseguidor nesse campeonato. Ah, mas o Palmeiras... Que perseguidor que foi o Palmeiras, botando time em reserva contra o Atlético Paranaense, botando time em reserva contra o outro, botando time em reserva contra aquele. Que perseguidor que foi o Palmeiras. O Palmeiras nunca foi perseguidor do Botafogo. O Botafogo nunca teve perseguidor nesse campeonato. Agora tem. E é aí que tá o risco. Eu consigo olhar... Eu tô olhando a tabela do Bragantino aqui e consigo olhar o Bragantino ganhando 10 jogos. Eu consigo. Então... Não, ganhar não ganha. Mas essa paura aí, essa paura... É que bateu sobre o Botafogo. É isso. É isso que tá acontecendo agora. Né? E assim, né, Júlio? São sete pontos. Mas como o Botafogo não joga com o Fortaleza, se o Bragantino ganha do Atlético, ficam quatro pontos. Quatro. E o confronto direto. Aí, cara... Não, mas aí... Só uma coisa. Só uma coisa. Aí o Botafogo joga o Cuiabá e aí o Bragantino e o Flamengo tá adiado. Então isso dura só até o fim de semana. Então, mas serão três dias, assim, de um cara se jogar do pão de açúcar. Não tem essa... Tem essa... Essa hora, essa coisa da... A paura pra fechar, como diz a Miri, para um clube não acostumado com isso, para cartolas não acostumados com isso, para técnico não acostumado com isso, para jogadores não acostumados com isso, é um desespero, cara. É essa a situação. Porque eu entendo a solução caseira do Lúcio Flávio, dos jogadores, mas são pessoas, inclusive o Textor, o dono, inexperientes para esse tipo de momento. Completamente inexperientes. Eu nem sei... Basta a gente ver o que tá acontecendo em relação ao Textor, ao dono, com o Lyon, que ele assumiu na França, que é o último colocado. O Lyon era heptacampeão francês, hoje é o último colocado na França. O cara não entende exatamente do negócio, ou aliás, ele entende do negócio, não entende exatamente de futebol. E essa é uma questão que os dirigentes, e nem o... Aí que tá, eu concordo com você, Júlio, o grupo de jogadores do Botafogo não tem nada a ver com o Flamengo, para o bem e para o mal. Não é panela para derrubar, mas não tem lastro também para dizer com a gente aqui, ó, não tem lastro. São jogadores que estão construindo uma história, né? Então, assim, é muito delicado. Eu, assim, eu pensei muito sobre a situação do Botafogo, é fácil falar depois, né? Mas tem um personagem para mim que é um personagem para mim intrigante, técnico de futebol, muito ligado ao Botafogo, mas para mim muito intrigante. Porque é um personagem, é um técnico que só dá certo em determinadas situações em times pressionados, sem grandes pretensões. E que, de novo, tá fazendo um trabalho gigantesco e, de novo, vai ter sua face tatuada na pele das pessoas, que é o senhor Jair Ventura. Ele tem a face dele tatuada nos torcedores do esporte, nos torcedores da Chapecoense, nos torcedores do Juventude, nos torcedores do Goiás e agora terá no torcedor do Atlético Goianiense. Porque ele pegou o Atlético Goianiense em décimo quinto e está em terceiro e vai subir com... O que tem o Jair Ventura a ver com o Botafogo? Tudo! O último técnico de sucesso no Botafogo foi o senhor Jair Ventura, filho do Furacão, que conhece bem o ambiente, que conhece bem o futebol brasileiro, que conhece bem os pontos corridos, que conhece bem os atalhos. Mas tem essas costas largas todas, assim, pra segurar? Ninguém tem costas largas, o Lúcio Flávio tem. Lúcio Flávio tem. Se a gente bota o Jair Ventura ali perto de dois, três, quatro, o Jair Ventura está acostumado com outra coisa, né? O Jair Ventura está acostumado a precisar fazer cinco pontos. A título não. Não, ele está acostumado a administrar pontos. É isso que o Botafogo precisa. Não, a fazer poucos pontos porque está sempre brigando lá embaixo. Administrar pontos. É o que o Botafogo precisava, Tironi. Eu sei, mas o Botafogo precisa administrar fazendo pontos. Bastante pontos, não fazendo poucos pontos. É o que ele sabe fazer. Ele perde pouco, né? Então, assim, eu só estou dizendo que é uma possibilidade, seria uma possibilidade com muito conhecimento de casa, que sabe exatamente o que é aquilo ali, mais que o Textor, por sinal. E fez o Botafogo, num tempo remoto, com um time estranho, jogar a fase final de Libertadores. Então, assim, a história do Jair Ventura no Botafogo não é qualquer história, não. Ele não repetiu no Corinthians e foi defenestrado dos times grandes. Agora, ele, de novo, está fazendo o trabalho. Ainda que tenha chegado na final, né? Apesar de ter chegado na final do Copa do Brasil. E o gol do Pedrinho lá no lado pelo VAR, estranho. E eu não sou, eu não critico o VAR só para o meu time, não. Aquele gol do Pedrinho, com a Nel Química Arena lotada, um golaço foi abaixo, depois os caras vão anular pelo VAR, não sei de onde. É aquilo. Ele quase foi campeão da Copa do Brasil com aquele Corinthians. Ele não é um técnico ruim. E ele é um técnico que tem mais lastro que essa turma toda. Eu estou só falando de um exemplo. Agora, o Botafogo está jogando tudo nas mãos de pessoas que não têm a experiência desse momento. É um risco. Vamos ver como é que vai suportar a carga emocional daqui para frente. No meio disso tudo tem o Flamengo, Mili. Que aí, marotamente, falou, não quero jogar contra o Bragantino fora do Maracanã. O que ele faz com isso? Ele pega um joguinho, põe na manga e vai jogar quando for mais conveniente para ele. É isso que o Flamengo fez. Define campeonato. Porque o Fluminense vai jogar em volta redonda. Não sei quem vai jogar, não sei aonde. O campeonato vai ser decidido com dois jogos na data FIFA no campeonato brasileiro que parou na data FIFA. Mas a CBF deveria parar de ser omissa nesse caso e falar, então os jogos vão ser de atal e de atal. E acabou. Mas diga lá, Mili. Não, acho que sem dúvida nenhuma. Isso eu acho, assim, indecente. Porque é isso. É uma escolha. E a CBF deveria não aceitar, não é? Porque tudo agora é mais conveniente. O Fluminense está indo jogar em volta redonda sempre. Já foi várias vezes. Recentemente tem ido. Então eu não entendo. Mas isso já está decidido? Não, não vai ter um novo. É que assim, Mili. A única possibilidade de calendário... Expenso, sim. ...da realização dos jogos do asterisco seria na data FIFA. Não tem mais. Ou então adia o final do campeonato para depois de 5 de dezembro. Vai lá para frente. Então tem essas situações. Por exemplo, é que o jogo não era tão fundamental. Mas o Cuiabá e Cruzeiro, que foi disputado na Arena Pantanal, o mesmo estádio do Brasil e Venezuela, foi realizado na data FIFA para que a tabela não... Então jogou Cuiabá contra Cruzeiro naquele sábado lá, a noite ninguém viu o jogo. Mas foi realizado na data FIFA para que não tivesse que empurrar lá para frente. Então só tem uma oportunidade de data, além do final do campeonato, que seria na próxima data FIFA. Senão vai ter que adiar o campeonato. O Botafogo devia estar revoltado com isso. Pode ser. Isso me parece mais perigoso para o Botafogo do que pegar o Fortaleza e depois a decisão. Porque aí o Fortaleza já vai estar ou muito triste ou muito feliz. E vai dar na mesma. Agora, essa história... E aí você pode misturar o seguinte, né? Porque você tem também o Fluminense-São Paulo, que é outro jogo adiado, né? Por causa do Fluminense na... Não tem implicações de título. Só que dependendo do que acontecer com o Fluminense na Libertadores, dependendo do que acontecer com o Fortaleza na Sul-Americana, e o Fortaleza é o adversário do Botafogo desse jogo, você vai ter ali Fluminense... Botamengo e Red Bull. Olha o azar que deu nos jogos adiados. E aí você vai ter um monte de... Repete os quatro jogos, repete os quatro jogos. Mas vamos lá. Você tem Fortaleza e Botafogo, Fluminense e São Paulo, Flamengo e Red Bull Bragantino. Então, olha o azar que deu. E mais um quarto, que é Fortaleza e Cruzeiro. São dois jogos do Fortaleza, né? Porque já teria o adiado com o Cruzeiro. Tá certo, já teria o adiado com o Cruzeiro. Exatamente. Então, são quatro jogos. Aí você tem aqui um monte de time envolvido em briga de Libertadores, né? E aí você vai chegar para o técnico da Seleção Brasileira, que é técnico de um desses times, e falar para ele, olha, não convoca jogador dos times envolvidos. Olha a confusão. Sabe o que é melhor a fazer? Sabe o que é melhor a fazer? Bota a rodada inteira na data FIFA. Faz que nem antigamente. Bota logo a rodada inteira.